A CIDADE NO BRASIL 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 Neste momento vamos iniciar um projeto da construção de uma plataforma que vai permitir a atracação de navios tipo RORRO para o embarque e desembarque de viaturas, assim como de passageiros e que vai fazer, portanto são navios que farão o tráfego de cabina para Luanda, de cabina para Osoio e vice-versa. Quando falamos de RORRO estamos a falar exatamente assim, mais detalhadamente. São navios que transportam viaturas rolantes, meios rolantes. Portanto, eu posso vir de Luanda? Ou seja, vem de Luanda, põe o seu carro dentro do navio, quando chegar ao porto de cabina a rampa baixa e a viatura sai, a pessoa pode ficar aqui em cabina, dar as suas voltas e depois regressar outra vez para Osoio ou para Luanda. Assim como também está previsto no futuro o porto de Águas Profundas, do qual as suas obras terão início no próximo ano, a construção de um terminal para passageiros. Maravilha. E eu vou passar agora ao engenheiro Fernando Pacas, porque são muitos produtos que ouvimos dizer que são produzidos em cabina. Afinal, quais são os principais? Os principais produtos produzidos aqui em cabina e com maior incidência na zona Mayombe, temos banana, mandioca, batatas, taro e inhame, amendoim. Portanto, tem que se referir muito, nós temos lá no município de Belize, no Alto Sonde, temos uma grande produção de amendoim. Aliás, pense-se mesmo criar, ou se montar uma fábrica para o aproveitamento desse amendoim na zona do Bucuzão. Temos também, devido ao próprio clima que prevalece naquela área lá, temos uma grande produção de hortícolas diversas, tanto como repolho, tomate, pepino, tudo que se cultiva na horta. Tanto, temos muita produção, temos muita produção. Também, devemos referir que cabina é mesmo potencial na produção, sobretudo do óleo de palma, o palmar, tanto também como o café. O café perdeu um bocadinho do seu valor, mas estamos fazendo o trabalho para incentivar, para recuperar aqueles cafezais que estão abandonados, herdados do tempo colonial, estamos a erguendo isto com muita segurança. Tanto, um pouco isso que nós temos produzido. Patrícia, há aqui uma questão que parece meio caricata e as coisas teve um risco quando eu colocar a questão, mas não posso deixar de fazer. Porque quando a gente viaja hoje para alguns países do mundo, encontra em forma de comércio o pau de cabinda. O pau de cabinda não deixa de ser uma riqueza, não deixa de ser um orgulho, atendendo uma série de atuações que o mesmo tem no mercado, da medicina e não só. E, portanto, eu não queria deixar isso passar em branco e, perdoem-me, esta curiosidade e, provavelmente, alguém está a rir lá em casa. Não, e eu acredito que seja uma curiosidade de muitas outras pessoas, Sérgio. Até que ponto existe uma relação de cabinda, da cultura de cabinda, dos povos, portanto, das gentes de cabinda, com esta coisa do pau de cabinda? Porque hoje nós vamos a alguns países e encontramos pau de cabinda. Será, de facto, o pau de cabinda? Existe algum intercâmbio? Este pau que nós encontramos no estrangeiro, encontramos hoje nas farmácias, também em Luanda, é mesmo o pau de cabinda? Vocês têm conhecimento? Existe algum registro oficial de tudo isso? Ou estará a cabinda a perder muito com o nome que as pessoas estão a levar lá para fora, às vezes não sendo? Muito obrigado. Eu acho que o meu colega, Inger Barato, vai poder frisar melhor nesse tema aí do pau de cabinda. Mas é uma realidade. O pau de cabinda existe na floresta do Maiombe. E há um grande mito à volta... É uma particularidade da floresta do Maiombe. É, mesmo na floresta do Maiombe. Sim, sim. Portanto, fora da floresta do Maiombe, não podemos encontrar pau de cabinda. Olha, esta eu não sabia. Exato. Esta eu não sabia. É uma espécie mesmo da floresta do Maiombe. E os mais velhos lá, daquela região, da região Maiombe, têm muitos contos à volta desse pau. De porca-vida. E até mesmo a própria fórmula para fazer a colheita do pau, para dar o seu efeito. Também tem segredo? Tem muito segredo aí. Tanto os mais velhos contam muita coisa. Tanto isso... Mas também, cientificamente, já se pode comprovar que este pau tem algum valor medicinal. Por razão pela qual está se comercializando, está se fabricando até comprimidos, cápsulas e tudo. Mas a verdade é uma que é um pau que tem efeitos afortesíacos. Pois é, a pergunta que normalmente vem é o que é que a cabinda ganha com isso, o que é que o país ganha com isso. Não sei onde é que as pessoas vão buscar de facto, porque lá fora nós encontramos e queríamos saber. Sai daqui? Será que é fornecido a partir da floresta do Maiombe? Há aqui alguém que confirma? Sim, eu sou o fornecedor deste produto. São questões que vêm no ar que eu não sei se há resposta no momento. Dessa parte, não consigo responder. Não acredito também que haja uma agência ou que haja uma empresa legalizada para comercializar o pau cabinda. E se o pau para lá fora, pode ser que passe por meios ilegais. Pode ser um pau qualquer, o senhor não sabe se é daqui. Pode ser um pau qualquer e fazer aproveitamento do nome. Ora bem, e nós estamos mesmo na rata final da nossa conversa. A última pergunta eu deixaria para o engenheiro Manuel Barata. para saber como é que é o clima, afinal, aqui em Cabinda? Obrigado. O clima de Cabinda é um clima tropical, húmido. Nós, ao nível de todo o país e ao nível da província de Cabinda em particular, nós temos duas estações, a estação seca e das chuvas. Geralmente, o meu colega tinha particularizado a situação, por exemplo, da precipitação. Falou em chuva, que é a precipitação. Nós, em princípio, temos menor precipitação na zona litoral e maior precipitação na zona do interior e na floresta do Maio, porque chega a chover todo ano acima dos 1.500 milímetros. Por outro lado, as temperaturas também médias da província rondam aí mais ou menos, a média anual, os 26 graus, a umidade relativa é superior que de Luanda, aos 80%. No entanto, é um clima tropical, húmido. E é um clima com muita chuva também, quentíssimo. Isto aqui sente-se mesmo o sol de verdade. É um clima agressivo. As pessoas que cá vivem já são uma espécie adaptada às condições climáticas. Eu também já me estava a adaptar. Já ficava aqui maravilhosamente bem. Vou-me despedir dos meus convidados. Obrigada por terem vindo. Obrigada por todos os subsídios que deixaram também aqui e que levam-nos a conhecer um bocado mais a nossa província mais ao norte de Angola. Vou pedir que se mantenham aqui, até porque nós estamos na reta final e nós vamos ter agora um momento muito interessante. Sérgio, é contigo. Nós também temos a missão social e a missão social traduz-se, portanto, fruto do apoio de gente de boa fé que está solidária, portanto, com este projeto das 7 Maravilhas Naturais de Angola. O Quero, por exemplo, está connosco, é nosso patrocinador, entre outros apoios que nós temos de várias empresas que você vai conhecer ao longo do nosso roadshow, das nossas viagens que vamos fazer pelas 18 províncias. Mas neste momento eu estou exatamente junto da irmã Olivia, muito boa tarde, que é exatamente do orfanato de Betânia, estou certo, exato, porque para todos os locais onde nós formos teremos a responsabilidade e a promessa de oferecer algo. Estamos próximos da quadra festiva e então, por que não um cabaz? Irmã, até que ponto este cabaz vem auxiliar em alguma coisa? Porque tem-se dito que o pouco com Deus é muito. Eu, em nome da comunidade, agradeço pela iniciativa ao contemplar o orfanato de Betânia com este cabaz do Natal. É uma mais-valia e acredito que vai servir para as nossas crianças e para nos alegrar neste Natal. Já agora, quantas crianças têm em vossa responsabilidade? Nós temos 120 crianças. 120 crianças. Estão todas bem, estão de saúde? Graças a Deus. O que é que vocês enfrentam de maior dificuldade? Por exemplo, estes espaços às vezes servem para apelar, olha, é isto e aquilo. É sobretudo em termos de saúde. Saúde. Nós gostaríamos, sim, um apoio mais de saúde por causa do tipo de crianças que nós recebemos. Algumas são crianças especiais? Sim, em alguns casos são especiais, sim. São crianças abandonadas, então precisam um pouco mais de atenção e na área da saúde temos tido grandes dificuldades. Está bem, nós estamos a fazer a nossa parte, acredito que se cada um fizesse um bocadinho estaríamos feitos. Imaginemos lá, em cada pessoa só precisavam de ser cinco ou seis cidadãos de cada província a fazer a sua parte e se a darem mais de cento e tal pessoas a dar o seu contributo, mas no Natal normalmente é assim, não é? Aparece sempre aquela mão amiga para fazer a sua parte. A nossa parte está feita, a irmã Olivia. Está dado o presente, tudo de bom para vocês. Antecipadamente nós queremos já desejar um Feliz Natal para as crianças, beijinhos e abraços para todo mundo. Obrigada igualmente a vocês. Muito obrigado. Patrícia, eu daqui marco também o meu ponto final. O que me resta, mesmo aqui neste cantinho, é prometer a toda a gente que vamos de facto rodar o país, então preparem-se, província a província, lá estaremos para encontrarmos às sete. Por enquanto, eu marco aqui o ponto final, tudo de bom para Cabinda, é um prazer muito grande estar aqui. Patrícia. Eu daqui ainda vou fazer alguém muito, muito feliz. Vamos anunciar então aquele que mais SMS, que mais vezes votou hoje na Floresta do Maiombe. Portanto, os nossos parabéns vão para Maria Amélia Buela, de Cabinda, que ganha então 10 mil quanzas para gastar no hipermercado que quer. Como eu digo, vem aí o Natal e a passagem de ano, então comprar aqueles miminhos, o espumante para o dia 31 e outra coisa que precisar aí em casa, vem mesmo sempre a calhar. Maria Amélia Buela, de Cabinda, os nossos parabéns. Nós estamos na reta final, não posso deixar de agradecer a governadora da província de Cabinda, a todos os habitantes de Cabinda que nos receberam com uma hospitalidade extrema. A minha amiga que me emprestou aqui esta roupinha de Cabinda, como é que é o nome dela, Sérgio? Ah pá, foi. Mas ela sabe, agradeço do fundo do meu coração por me permitir estar aqui vestido, desola, né? Por me permitir estar vestido aqui mais ou menos a preceito, a todos os convidados que se disponibilizaram para se juntar a nós, aos nossos colegas daqui da TPA de Cabinda, que estiveram também sempre presentes nestas 4 horas de emissão. Nós vamos voltar a estar juntos, portanto, do Soio. Do Soio, hoje estamos a falar de dia 29, estou certo? Exatamente. Portanto, vamos nós no balão do Quero e vamos poisar no Soio. No Soio, duas emissões, portanto, uma às 10 da manhã, outra às 14 no canal, 2, portanto, está convidado, não tem outra alternativa, ajude-nos detalhadamente durante todo este roadshow a fazer a eleição das 7 mais desta nação, desta Angola. Obrigada, Angola, vamos ficar então com mais um momento musical, voltamos-nos a ver então nas 7 Maravilhas, no Soio, fica então com o grupo Indula. Boa noite ou boa tarde. 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 Amém. 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 As 7 maravilhas naturais são patrocinadas pelo Quero, o maior íber de Angola.